Oi, pessoal! Então, hoje eu vou contar um segredo. Pois é, né? Vou contar porque eu sou muito boazinha, então vou contar. A Yarin Ronca. Bom, eu, depois que a gente tomar banho, né, eu costumo arrumar primeiro ela, pra depois eu me arrumar. E aí eu arrumei ela todinha, com sapato, tudo, tênis, né? E quando eu vou me arrumar, quando eu olho pro lado, ela tá assim, ó, desse jeito. E Roncando. Vou tentar aproximar mais. Olha a maldade. E não vai acordar assim tão fácil não, hein? E a gente vai pra igreja. E tá com sono pesado. Yarin! Bora pra igreja, minha filha, bora? Bora pra igreja, minha filha, bora? Bora? Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Bora? Bora? Vamos? 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 Contei um segredo pro pessoal. Pode contar um segredo? Pode? Vai ser uma luta pra acordar. Beijo, pessoal!